Olá, meu nome é Douglas, sou estudante do curso de Engenharia Aeronáutica e Espaço e hoje irei apresentar para vocês um pouco sobre a minha facul. Meu curso faz parte da FEAL, Faculdade de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo. Olha, eu considero que estudamos na parte mais bonita do campus Urbanova. O ser engenheiro aeronáutico e espaço é focar no futuro. O trabalho deste engenheiro consiste na execução de diversas áreas de aplicação do setor aeroespacial. Seja no projeto, na produção ou na operação de produtos aeronáuticos e espaciais. O curso de Engenharia Aeronáutica e Espaço é um curso que foi estruturado para 10 semestres, sendo que os 4 primeiros semestres são chamados de básicos, comuns a todas as outras engenharias. O restante, os 6 últimos semestres, é onde se encontram as disciplinas específicas do curso de Engenharia Aeronáutica e Espaço. Além deste prédio, possuímos diversos outros laboratórios para um estudo detalhado e aprofundado do universo aeroespacial. Eu vou mostrar para vocês alguns laboratórios que eu tenho aula aqui. Vamos lá, galera! Aqui é o Laboratório de Fenômenos de Transporte e Simulação em Voo em Túnel de Vento, onde os fenômenos aerodinâmicos em que uma aeronave é submetida é avaliado e estudado pelos alunos. Aqui é o Laboratório e Oficina de Simulação em Voo, realizado em um excelente simulador aeronáutico dentro de um cockpit, onde os alunos têm a possibilidade de estudar ergonomia de pilotagem, aviônica, navegação e sistemas de comando. Somando-se a todos esses diferenciais de alta qualidade comprovada, está sendo produzido aqui mesmo no campus da Univap projetos inovadores, como exemplo, essa asa de envergadura de 3 metros de comprimento, com placas fotovoltaicas para absorção e conversão de energia elétrica, bem como essa aeronave em escala reduzida, configuração tipo cargueiro para a competição da SAI Brasil Aerodesign. Em nosso curso, nós também temos laboratórios ao ar livre, como este aqui, o Laboratório de Jato Propulsão, Lançamento e Recuperação de Foguetes e Vants. Este é o Laboratório de Estudos para Sistemas Aeronáuticos demonstrado numa aeronave exposta em campo aberto. Essa aqui é a nossa pista de aeromodelismo, considerada por muitos uma das melhores em infraestrutura e é a segunda maior do Brasil, com aproximadamente 250 metros. Esse é o meu curso e a Univap é a minha universidade. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto